Olá, meus amigos internautas! Tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Estou eu e o Vovô Tonico. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu quero mandar um abraço grande, né? Nós queremos, todos nós do canal, a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas do Brasil, de fora do Brasil. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu estou iniciando hoje aqui com essa máscara, porque eu estou num lugar que já está com um mau cheiro muito grande. É muito morceio, muito inseto, muito perigoso aqui. Então, nós todos estamos protegidos por máscara. E hoje nós viemos fazer essa investigação, mandaram essa localização para nós. Já tem muito tempo, né? Também, uma das que está esperando. Aconteceu um fato terrível aqui. E nós vamos fazer a nossa investigação. E vai dar tudo certo, em nome de Jesus, que nós acreditamos no nosso trabalho, acreditamos no nosso mentor, no nosso anjo. E nós vamos iniciar. Estou dando uma olhadinha aqui, ó. Está um pouco perigoso. Mas vai dar tudo certo. Confere em Deus. Vai dar tudo certo. Nós viemos aqui fazer essa investigação, nesse lugar aqui, num lugar bem antigo, onde um dos donos acabou sendo assassinado aqui dentro, em uma briga que aconteceu, discussões com o funcionário. E também teve uma discussão com o conhecedor, que acabou distribuindo aquela prisão. E o dono estava sendo assassinado. E o que aconteceu, né? Depois do assassinato dele, a pessoa que fez isso fugiu. Ele sabe já, ele sabe quem foi, né? Não sei como é que ficou muito essa questão de quem fez isso. Diz que foi preso, diz que aconteceram algumas coisas. Mas a família está muito preocupada com a situação do espírito. Porque as filhas dele, né? Que pediram pra gente essa investigação, estavam me contando. Que diz que sonham muito com ele. Que ele pede muita ajuda. Eles têm vontade também de vender aqui. Não sabem o porquê que não conseguem vender. E é muito triste a história, gente. É muito triste de ver elas falarem o que aconteceu com o pai dela. Como é que pode, né? Uma briga onde morreu três pessoas. Ele acabou perdendo a vida. Era uma briga que ele não tinha nada a ver. Porque era um fornecedor que estava brigando com os funcionários. Ele entrou também pra defender. Ele veio defender o funcionário. E acabou perdendo a vida. E acabaram atirando nele. Diz que eu venho aqui, estava me contando, foi por aqui assim que aconteceu. Ele foi muito triste. Isso aqui parou de funcionar. Logo em seguida, ninguém mais quis tocar. E acabou que hoje está desse jeito. Eu vou passar o K2 aqui, que vai ver se tem um ponto de presença. mas eu já estou sentindo uma energia. A hora que eu cheguei aqui, eu já senti a energia no lugar, né? A gente sente. Não tem como. Aonde tem, geralmente, quando eu chego na porta assim, eu já começo a passar mal, a me dar falta de ar. Não é fácil fazer esse trabalho. Então, vamos passar aqui pra ver se a gente encontra a presença. Mas só pra... Porque eu já senti. Eu falei, eu já sei que tem. Porque eu senti a presença. Mas, mesmo assim, eu vou passar o K2. Mostrar um pouco pra vocês aqui também. Olha, tem bastante tempo que está abandonado. Eu já encontrei presença aqui embaixo. Esse aqui está forte. Só deu pra gente encontrar. Olha só, olha a altura disso. Não sei o que é que eles produziam aqui. Até falaram, nem me lembro demais. Mas era um armazém que a gente funcionou. Então, vamos fazer a investigação, né? Fazer contato. Já contei a presença. Eu já senti na entrada. E o K2 também já deu presença. Então, nós vamos ligar o Spirit Box e vamos fazer a investigação. Nós vamos ligar os aparelhos pra fazermos contato. E você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ajude-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Peço licença pra fazer essa investigação. Estou aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho. O Espírito que tocou no K2, que está aqui presente, pode se manifestar. Peço a presença do Espírito. Sim? Quantos Espíritos temos aqui? Um. Só eu? Sim. Sim? Sim. É homem, é mulher? Sim. Eu? Sim. Homem? Sim. Homem. Poderia falar seu nome pra nós? Sim. Sim. Juarez. Sim. Juarez, foi isso? Sim. Isso? É, ela falou, Juarez. Juarez? Foi o senhor que desencarnou aqui? Sim? Sim. Foi eu? É, eu entendi, foi o senhor. Juarez, você poderia falar pra nós? O que aconteceu com você aqui nesse local? Sim. Sim? Sim. Tiraram sua vida aqui? Sim. Foi? O senhor lembra quem foi? Foi ele? Sim. Foi ele? O senhor? Ele é o fornecedor? Sim. Pode ser. É. Sim. O senhor lembra? Fala. Por que que tirou a vida do senhor? O que que foi? Sim. Não. Não. Tem outro espírito, né, falando? Tem outro espírito aí? Sim. Não? Quem está conversando contigo? Oi. O mentor? Sim. Ele está contando com o mentor que tiraram a vida dele. Só isso. Só isso? Ele falou que só isso. Tiraram a vida dele e só isso. Lembra o motivo? O que que ocorreu? Sim. O homem? Sim. Sim. Não. Não. Sim. Brigou com o funcionário dele? Foi isso? Sim. Você é o funcionário? Sim. É isso, Juarez? Sim. É? Lembra o motivo da briga? O que que foi que ocorreu a briga? Sim. Mapa? Por causa de mapa? Por causa de mapa? Por causa de mapa? Por causa de mapa? Poderia falar mais claro para nós? Mapa de compras? Fazia baixa dos produtos? Entrada e saída de produtos? Mas aí, por que que chegou nessa situação? Saltou o produto, era? Ele desviava o produto. Colocava a culpa no funcionário. Sim. Que recebia. É isso? Começou uma discussão? Sim. E ele estava armado. Atirou na sua cabeça? Foi isso que ele falou? É um pessoal trabalho armado, né? Já é uma intenção. É uma intenção, né? Trabalhado o piano das mãos. Tudo bom, também não sei, né? Foi isso que ele falou. Foi isso que ele falou. Foi isso que ele falou. Foi muito triste? Nós viemos aqui para ajudar o senhor, viemos para encaminhar o senhor. Triste as horas? O mentor está te explicando a importância do encaminhamento? O senhor ficou aqui por quê? Querendo justiça? Ele quer justiça, né? Ele fugiu, então? Sim, mas nós viemos para lhe ajudar, para lhe encaminhar para a luz. Qual é o recado que o senhor tem para falar? Estou dizendo que tem um recado para a família. Qual seria? Para não vender aqui? Ele não quer que vende? Mas a família do senhor quer vender. O senhor não deixa vender? Todo mundo que chega aqui, o senhor não deixa? Não deixa vender o lugar. Mas nós viemos aqui para ajudar o senhor, encaminhar o senhor. E deixar a família vender. Isso aqui está tudo estragado. Isso aqui acho que não tem mais nem o conceito. Tem sim? Não, acho que não. Era muito apegado, né? O senhor era muito apegado aqui? Sim? O senhor aceita ser encaminhado? O mentor está explicando para ele. O mentor vai acompanhar o senhor? Sim? Sim, o mentor vai acompanhar ele. Sim, é o senhor vai? Sim. Vai sim, ele disse que vai, né? Então nós vamos acender uma vela, vamos colocar um copo de água e vamos encaminhar o senhor para a luz. Assim? Vai sim, né? Você vai? Então nós vamos desligar os beatboxes, nós vamos acender a vela e o senhor segue o caminho da luz com o mentor. Ele vai acompanhar o senhor. Sim. Sim? Sim. Sim, mentor? Já podemos fazer? Sim, para acender a vela, né? Sim. Então vamos encaminhar ele, né? Vamos acender a vela. Você segue para a luz com o mentor, meu irmão. Vai, então. Sim. Vamos orar, vamos recaminhar nosso irmão para que ele encontre a paz, para que ele encontre a luz. Vamos orar por todas as pessoas que estão precisando. Tem muitas pessoas precisando de oração. E nós vamos orar daqui, eu, com o Botunico, com algumas pessoas que estão aqui com nós. Vamos orar. E vocês aí da casa de vocês, nos acompanhem nas orações. E que Deus abençoe e proteja a cada um de vocês. Oramos. Quanta luz neste ambiente Descê-lo sobre nós. E grande luz neste ambiente. Amor. Quando assim imprense minha alma crente aos olhos de Jesus. Quando assim imprense minha alma crente aos olhos de Deus.